Prorrogado o prazo para alistamento militar. Os jovens do sexo masculino que completam 18 anos até o final de 2024 terão até o dia 31 de agosto para realizar o seu alistamento. A prorrogação do prazo foi informada pela Junta de Serviço Militar. O alistamento deve ser feito presencialmente na Junta. Em gramado, o atendimento ocorre na Secretaria de Inovação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h15 e das 13h30 às 17h15. Para dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp 54996023198.